Eu te quero só pra mim, eu sou pra somar, eu não vou pra viver assim Eu te quero só pra mim, eu não vou pra somar, eu não vou pra viver assim Eu sou o Jesus no rádio, a gente tem essa chiqueira, eu não vou pra viver assim Eu te quero só pra somar, eu sou você quase a doce Esse é o jeito mesmo, eu me apaixoto, eu tô te fazer Transcrição e Legendas Pedro Negri